O governo do estado apresentou o projeto de uma biblioteca no Palácio Rio Madeira. A proposta é incentivar servidores e visitantes a um momento de leitura no tempinho em que eles dão uma pausa na rotina de trabalho. Vai funcionar na verdade o sistema como uma biblioteca padrão. Vai ter entrada, vai ter saída de livros, as pessoas vão poder devolver depois de um determinado período. Vai funcionar, a ideia é funcionar como uma biblioteca. E esse é o cantinho que está sendo preparado para receber a biblioteca do Palácio Rio Madeira. Um projeto idealizado pelo governador Daniel Pereira. O projeto está sendo desenvolvido pela SUGESP, Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, que está fazendo a arrecadação dos livros. A campanha se encerra no final de novembro. Após o encerramento da campanha nós vamos recolher todos os livros, porque na verdade em todos os prédios, em todas as recepções aqui do Palácio Rio Madeira, nós temos esse banner identificando a campanha, nós temos caixas e essas caixas servem como arrecadação dos livros. Nós vamos recolher todos esses livros, vamos fazer um filtro e aí depois de feito todo esse levantamento, esse trabalho, nós vamos inaugurar a biblioteca, que a previsão é mais ou menos final de novembro e início de dezembro. Para fazer a doação, basta se dirigir ao Palácio Rio Madeira. Qualquer pessoa pode vir aqui até as recepções, até os edifícios do Palácio Rio Madeira e fazer a sua doação. Tanto os servidores públicos que trabalham aqui no PRM, como outros servidores fora daqui e como também visitantes locais. Podem chegar e fazer a sua doação. Para a gente é muito bem-vinda. Além de livros, a biblioteca será equipada com computadores para pesquisa e leitura de servidores e visitantes do local. Tchau!